Se liga em frente, olhe para o lado, se liga no mestiço da batida do cavaco Caralho, se liga em frente, olhe para o lado, se liga no mestiço da batida do cavaco Fala aí galera, aqui é o Tiz, trazendo mais um vídeo pra vocês Ai, tomei no meu rabo Ai, ai meu Deus Estou invisível Trazendo mais um vídeo de Warface pra vocês E bom galera, hoje eu trago o vídeo da Walter P99, né A nova pistolinha do Warface de aluguel de GP Estou estilo, estou estilo fofão hoje Ai, o cara não morreu, mata Ai, tá travando, mata não, é meu Nossa, tá travando tudo Dois barro, um, vamos que vamos galera Eu vou estilo trenzinho, furacão Estilo carreta furacão, meu irmão Chupou uma balinha Chupou outra balinha Chupou outra balinha, mas não deu HS Só vamos Tem uma vagabunda aqui, ó Chupou mais uma balinha Faleceu Morreu também 7 barra 1, estou estilo Brasil aqui, mano Nossa, chupou uma balinha do drone, mano Já tá voando também, né, porque é um drone Bom, vamos lá então Tentar ganhar aqui na UD Pots Faz tempo que eu não trago esse mapinho aqui pra vocês Estou dessa vez na minha continha, tá Ai, corre Tem uma vagabunda aqui, ó Nossa, sabia o que ia tomar, véi Mateba nelas Vamos lá Cara, eu vou depois do teste dela com o supressor, tá Que eu gosto de usar silenciador mesmo, é de mim Nossa, não morreu, véi É o Iron Man Bom, vamos lá então Vou aqui pela direita agora Porque Faiou ali Ruxar na esquerda Apesar que Ah, o drone tá ali Eu vou ruxar, véi Tô nem vendo, clã Vinguei A vagabunda Ai Vai, levei Vai no peitão mesmo Foda-se Nossa, tinha um maluco atrás de mim Eu nem vi Pachupou mais uma balinha Tem mais ninguém Os caras tão tudo camperando, véi Cadê o povo Ah Papou eu, mano 90 de assist Eu vou usar o supressor pra mim ver como que Ela fica de supressor, tá Só vamos, clã Ai, ai Ai, ai Tem mais um Levei Vai peitão mesmo Tô nem vendo Deixa eu rilar meu colete aqui Que eu vim de engenheiro Já sabia disso já, mano Com a balinha Morre Vai peitão mesmo Tem cara aqui atrás Opa Tem mais um aqui Ah, full hit Fuck you Vamos encher aqui o colete 18 barra 5 Primeira partida do dia Tá cavalo a mira Nossa, chupei Sig sour Se eu não me engano Se eu não me engano Quando eu li o nome da sala Era sem sig sour, né Mas Tranquilo, moleque Salvamos, clã Dá cara Não vou ficar ali não O cara vai dar cara Vai me matar Chupou a balinha Vou ruxar aqui, ó Topei Tem mais uma bala Foi Triplo kill 4 kill 5 kill Vai Mata não Ah, matou, mano Levei 5 6 nego Ali em seguida 4 barra 7 Tá GG Tá gostosinho Vamos lá Opa Chupou a balinha Chupou mais uma balinha E eu chupei a balinha agora Cara, muito boa essa pistola É de aluguel aí de GP Então pra galerinha aqui Que ela usa uma pistolinha E não tem uns cashzinho Tá ligado Tipo eu aqui Deixa eu dar aquela baixadinha Pra o cara errar o HS em mim Vai no peitão mesmo Ai, tem mais um ali Não, não tem Vamos rilar aqui o colete Dá aquela recarregada também Ela tem bastante bala Mas não é o suficiente pra mim, né Tá ligado Eu acho bem da hora a animação dela, ó Acho da hora pra caramba Nossa, tomei um HS estilo canguru Não tem granada Ixi, faz tempo que eu não joga um bala do pistola Que eu nem lembro Os bagulho que pode ou não pode Nossa, o maluco atrás de mim Nem vi, mano Vamos lá O assim tá ganhando Mas tá com muito pouco Kill, né Na frente Beleza Ah, o cara tá com ping vermelho Vai falar Ih, netcode Mas é nets O Zacriano Brinks Vamos rushar aqui, ó Volta Volta Volta, volta Vamos dois Ai, acabou a bala Me ajuda aí Nossa, mano Tá o time inteiro ali No muvukinho ali, ó Vou rushar ali, mano Tô nem vendo Só vamos, fi Tô nem vendo, né Tô virando cebolinha agora Ruxar aqui Não, não mata não Não mata não O cara tá com a mesma pistola que eu, velho Tô falando que essa pistolinha é boa pra caramba, velho O maluco tá lá Ainda não morreu ainda Agora morreu Tem um corpinho ali em cima Só vamos Ah, o maluco atrás de mim Eu nem vi, velho Nós demos mais um caçadorzinho Que delícia, cara Essa pistolinha é muito boa Vou rushar aqui agora Morre, piranha Na minha boss, não Vem Ruxa Não vai vir não, né Ai, corre Morreu, clã O maluco atrás de mim Ficou a balinha Ah, atrás de mim Caralho Fui, fui sarrado pelo maluco Eu nem notei, mano Vem, deixa eu matar Deixa eu matar Dei full hit Num feed raparinho E tomei full hit Atrás do container Ai, amigo Você tá tomando tiro Você nem percebeu Corre Eu só tô conseguindo dar caçador Mas que isso não dá, não Fudeu O cara vai dar um Ah, ele vai matar todo mundo na GS Ai, que viadão Nossa, leveou eu ainda Que viadão esse drone, mano Viadão bonito, rapaz Opa Volta Aquela Rilada no colete Boladão Tem uma vagabunda aqui também Nossa, não entrou nenhum tiro, velho Errei tudo Foda-se Foda-se Ai, recarrega Rilar o colete aqui Ai Matou, não Ai Matou, não Matou, não Droga Nossa, mano Que putaria Tá ali O time dos caras virou a partida Não acredito, cara Não acredito Cadê o pistoleiro Ai, droga Tem um presuntão ali Sai drone, seu maldito Ai Dá aquela rilada aqui Deixa o colete e a vida encher, mano Beleza, clã Tem um maluco ali Foda-se Vou deixar ele Ah, morri atrás da parede O face Tá foda Puxa Puxa pro pai Nossa, que tiro Nossa, que tiro Também Vamos tentar matar o amiguinho Aqui Vadia Vai matar meu amiguinho Não Ai Mata não Correu Corre também Corre também 30 segundos Vamos tentar finalizar Bonito aqui Vou dar cara não Vou dar cara assim Que eu sou louco Eu tô louco Valeu, vamos Dois Levamos três Ai, esse drone é muito chato Véi 19 segundos Vamos que vamos Tentar rushar aqui Dá aquele respawn rápido Vamos virar Vamos, clã Ah, errei tudo E tomei no meu rabicó Ah, perdemos Mas beleza Clã Vamos 4 segundos Vadia Levei os dois Perdemos, clã Mas Cara, é muito forte Essa pistolinha Pelo menos jogamos bem Fizemos umas cadezinhas de dois Se você gostou aí Do fofão Jogando de P99 Deixa aí o like Se inscreve Agora não for inscrito Comenta qualquer bosta Só pra ter comentário Porque Tô me sentindo Alônia ultimamente Sabe E é isso Então galera Um beijo, abraço E fui Valeu, é nóis